Oi, mas cê é pra fumar na boca, essa calma fica louca, é só me chamar que eu vou, eu vou, eu vou, eu nasci pra ser bandido, já deixei vários fodido que tentou formar caô DJ, DJ, eu nasci pra tráficar, pra tráficar, pra tráficar, nasci dentro do Antares e com 10 anos de idade eu já sabia atirar Esse é foda, hein? Eu ganhei logo condição, fui soltado do patrão, cortei logo meu G3, 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 DJ, DJ E fui promovido, honrado como bandido, aí chegou minha vez, é a boca do Antares, caralho Quem nasceu pra ser do crime, sabe que o bagulho é doido, não é brincadeira, não, 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 não Nós enfrenta várias guerras, defendendo o Antares do verme dos alemão, só quem é comando vermelho, grita fé em Deus Oi, mas cê é pra fumar na boca, essa calma fica louca, é só me chamar que eu vou, eu vou, eu nasci pra ser bandido, já deixei vários fodido que tentou formar caô Oi, o meu pai era assaltante, famoso, 157, eu nasci pra traficar, pra tráficar, nasci dentro do Antares e com 10 anos de idade eu já sabia E aí, a vida pussome, a vida pussome, e lá na Vasco, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, e lá na Vasco, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, que com o Bocai, a balacome, a vida pussome, que com o Ciel, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, que com o Ciel, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, que com o Ciel, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, a vida pussome, que com o Ciel, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, a vida pussome, que com o Ciel, a balacome, a vida pussome, a vida pussome, a vida pussome, que no Antares, a balacome Obrigado.